Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro na ponta do lápis, que sempre traz dicas e informações para você cuidar bem do seu dinheiro. E agora eu já lanço uma pergunta, levanta a mão aí, quem alguma vez já fez uma compra por impulso? Bom, eu mesmo vou levantar, quem não faz? Isso é um costume muito brasileiro, vamos dizer assim, muita gente acaba comprando com os olhos em primeiro lugar, mesmo sem precisar de algum produto. Só que isso é um perigo para você, se você não tiver cuidado, pode até estourar o seu orçamento. Inclusive, uma pesquisa do SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção de Crédito, diz que 41% dos consumidores que admitem o uso de compras por impulsos acabam endividados. Para a gente saber mais a respeito desse tema, das compras por impulso, a gente veio até o escritório do advogado Pascoal Irano, que está aqui ao meu lado, a gente vai poder contar um pouco a respeito disso. Tudo bem, Pascoal? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no quadro na ponta do lápis. Eu que agradeço a presença e o convite. Muito bom, vamos lá. O que o consumidor tem que pensar antes de sair gastando por aí? Bom, como você diz, a compra por impulso é frequente na nossa vida. Você acaba comprando, às vezes, não por necessidade, mas para satisfazer algum ego de ter uma coisa nova, ou até mesmo para você sair de um estado semidepressivo, etc. Então, a primeira coisa que você deve, antes de comprar, é verificar se está dentro do seu orçamento. O que se aconselha que todos nós tivéssemos uma planilha onde você tem lá todos os seus gastos e todos os seus vencimentos. Por quê? Porque através daí você tem uma noção real do que você gasta e onde você gasta. É difícil adotar esse comportamento? É difícil. Mas é um passo, assim, bastante importante para você evitar gastos desnecessários. Outro fato, para evitar uma compra desnecessária. Eu costumo avaliar a necessidade e utilidade. Eu realmente preciso? Qual será a utilidade disso? Será bastante usado? Será pouco usado? Se a resposta para qualquer uma dessas questões for negativa, eu já não compro. E aconselho não comprar, porque será uma compra desnecessária. Mas, evidentemente, existem pessoas, ou até mesmo eu, você, qualquer um de nós estamos sujeitos a chegar lá e verificar aquele produto, aquela coisa e aguçar o desejo de tê-lo. E compra. É assim que funciona. E, às vezes, a gente nem precisa daquilo e comprou. Exatamente. Inclusive, um dos pontos mais conhecidos de onde as pessoas mais fazem compras por impulso é o supermercado. O próprio SPC Brasil aponta isso nessa pesquisa, dizendo que os produtos com mais compras são do setor de alimentação. Pães, leite, cafés, sucos e biscoitos. E, então, 84,5% dessas compras por impulso acontecem no supermercado. Quando você está lá fazendo as compras, olha lá nas gôndolas diferentes alguma coisa que chama atenção e acaba comprando. O que a pessoa deve fazer para evitar esse tipo de compra? Olha, aconselha-se levar listas do que você precisa, dos produtos que você precisa na sua casa. E ter muito foco também nessa lista. E ter a disciplina de não sair fora dessa lista. Você sabe que lá em casa nós fazemos essa lista antes de sair para o mercado. Mas, dificilmente, a gente volta só com os produtos que estavam ali na lista. Normalmente, a desculpa, ou minha ou da minha esposa, não, é que realmente a gente precisava e eu esqueci de colocar na lista. Então, é uma questão de disciplina. Porque se você for ao mercado e, por impulso, encher o seu carrinho, quando você for sair do mercado, você vai ter que passar pelo caixa. E a sua compra vai ficar, às vezes, muito mais do que precisava, do que realmente você precisava gastar, podia gastar. Então, é isso. Você tem que ter cuidado. Tem que levar a lista e não sair dessa lista. Mudando um pouco de local de compras, né? Vamos passar para o lado do shopping ou mesmo no centro da cidade. Muitas vezes as pessoas têm como um momento de lazer esse passeio. E, acaba vendo as lojas, tem lá aquele monte de promoção, cartazes, de liquidação, enfim. O fato dela estar um pouco distraída, talvez, por ser um momento de lazer, também acaba induzindo essa pessoa a fazer uma compra por impulso? Sem dúvida. E a promoção, ela pode significar, muitas vezes, uma oportunidade. Você vê aquele produto com 50% de desconto. É comum do ser humano querer ter uma vantagem sobre alguma coisa, algum negócio que você esteja fazendo. Evidentemente, você pode comprar sem necessitar, por exemplo, daquele produto, só porque ele tinha um desconto. Qual que é o pensamento? Amanhã, ele vai sair fora da promoção e, se eu quiser comprar, eu vou ter que pagar o preço cheio. Entendeu? Então, isso é um momento, vamos dizer assim, nem você disse, de lazer, mas você tem que ter cuidado também com esse lazer, né? Porque você está ali com um outro objetivo, não comprar por impulso, né? E outra, muitas das vezes, esse produto que você comprou na promoção, você vai pagar com o quê? Com cartão de crédito em 10 vezes. Ou seja, durante 10 meses, você vai estar comprometido com o seu orçamento. O que, às vezes, não convém, dependendo daquela planilhinha, você lembra da planilhinha? Se não tiver ali a possibilidade de você ter esse gasto mensal. Exatamente. E acho que ainda a pessoa tem que estar atenta a saber se realmente está em promoção, né? Às vezes, é só o cartaz da promoção, mas o preço da loja é o mesmo do mês anterior. Tem a ver também, algumas lojas acabam fazendo esse tipo de falsa promoção? Com certeza. Isso é comum, viu? É mais comum do que a gente imagina. Eu aumento o preço para dar o desconto e vender ao preço real dele, vamos dizer assim. Tem muita loja que faz isso. E tem como se precaver desse tipo de comportamento das lojas? Tem. Hoje em dia, nós temos sites de buscas comparativas. Eu posso dar o exemplo de um site, o Buscapé, por exemplo. Se você colocar lá, olha, eu quero uma televisão de 50 polegadas, marca tal. Ele faz, ele traz lá os melhores preços. Hoje mesmo eu fiz um teste, né? Para saber realmente se isso funciona. E funciona. Realmente era o menor preço. Eu entrei no site da loja e realmente tinha aquele produto que eu procurei por aquele preço que o Buscapé estava me mostrando. Então, você acompanhando o preço, você sabe. Durante, se eu não estou enganado, eles te dão uma estatística de quatro meses da variação do preço do produto. Então, é possível que você esteja atento e você esteja informado. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar algum produto de consumo mais durável, um pouco mais valioso, o que eu faço? Eu acostumo acompanhar ele ou em lojas físicas, quando eu estou passando, dou uma entrada, ou mesmo por esses sites de acompanhamento, de comparação de preços e vou acompanhando. Para lá na frente, quando eu for comprar, eu saber realmente se eu estou sendo enganado ou não. Exatamente. E no caso também de produtos que, de repente, estão com um preço bem mais abaixo. É o caso, por exemplo, nos supermercados, padarias, enfim, produtos próximos ao vencimento ou também nas lojas, algum produto com algum tipo de defeito de fabricação. Que tipo de cuidados que a pessoa deve ter ao ver que aquele preço está mais baixo do que seria o costume daquele tipo de produto? Exato. Isso tem bastante em supermercados, em lojas. Quando o produto alimentício, por exemplo, está próximo ao vencimento, os mercados o que eles fazem? Eles costumam colocar isso em promoção, preço promocional. Só que lá eles separam em uma gôndola, diferente da gôndola de exposição aos preços normais. E com a informação... Com a informação que os produtos ali expostos estão próximos ao vencimento. Essa é a atitude correta do fornecedor, do vendedor. Algumas lojas, ela tem lá a sessão de produtos com defeitos. Que você vai nessa sessão de produtos com defeitos sabendo que você pode comprar uma peça e chegando em casa a peça está descosturada, tem uma costura torta... Um risco no sapato. Um risco no sapato. Então você sabe que você comprando ali daquela gôndola, daquela sessão, você está levando um produto que não passou no controle de qualidade. Então o que resta o consumidor? Baseado na experiência de que a loja não é obrigada a trocar o produto se aquela informação era ostensiva ao consumidor. Aliás, a troca na loja física, o código do consumidor, não que ele seja omisso, mas ele não obriga a loja a trocar. A loja troca às vezes por camaradagem, para manter o cliente, porque isso é interessante para eles. Então o que ocorre? Você tem que analisar o produto para ver se ainda tem utilidade. Se ele ainda tiver utilidade, for possível o uso dele e você vai comprar um produto bem mais barato. E é sempre importante estar atento então a todas essas questões e fazer valer a pena a compra por impulso. Pascoal Irano, muito obrigado por mais uma vez conceder essa entrevista aqui para o quadro Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço. É isso. Aqui então no quadro Na Ponta do Lápis você aprendeu a cuidar um pouco mais do seu dinheiro e controlar também o impulso na hora das compras. Na próxima semana a gente volta com mais dicas e informações para você aqui mesmo no quadro Na Ponta do Lápis. Um grande abraço, até lá. Tchau. Tchau.